Oh, meus amigos e minhas amigas, que saudade que eu tava de conversar com vocês! Nossa senhora, já tem tanto tempo que eu tô fazendo só vlog de ação e me jogando nas pirambeiras em Whistler aqui e é tanta confusão que eu tô arrumando que nunca mais. Agora que eu tô me tocando, nem sei quando foi o último vlog que eu fiz batendo um papo com a galera aí que me acompanha. Então, vamos retomar aqui as coisas boas da vida e bater um papinho. Olha só, hoje eu vou fazer um vlog que aconteceu uma coisa estranha. É porque também tem muito preconceito, entendeu? A galera fica falando assim, é porque Vancouver, o negócio é liberado, mas aí o que aconteceu? Eu acho que o Strava errou, cara. Eu acho. Porque pra me colocar um autêntico pau de rato, tudo bem que a idade ajuda, né? Os 14 anos ajudam, né? Me colocar como o quarto do mundo na Cyprus, que é o esquema de montanha mais bem frequentado e mais popular da América do Norte. Eu acho que ele andou cheirando uma droguinha via esse tal de Strava aí, porque não é possível que eu ganhe aquele treino. Mas o dia hoje acabou muito bem. Eu, de fato, estava me sentindo muito bem no treino. E eu queria fazer um vlog hoje pra... Muita gente me pede aí como é que é o esquema de subir. Eu tenho uma... Eu aprendi uma técnica diferente de subida. E eu vou fazer esse vlog, então, se você, que tem dificuldade de subir, se você chega no pé da subida e dá aquela amarelada e fala assim, pela mãe do guarda. Então, eu não vou enrolar. Eu vou contar os segredinhos. E esse segredinho vai te colocar em outro patamar, como o Mi colocou em outro patamar. Bom, antes de mais nada, vamos alinhar, né? Você tem que ver que tem a questão da genética. Quando a pessoa tem a genética, cara, ninguém segura, né? É diferente. Já sai de um outro patamar. Mas eu acho que a genética, sem malhar em cima, sem a disciplina, não vai te levar muito longe. Especialmente no caso da bicicleta. A bicicleta, acho que é o esporte mais ingrato de todos que eu já pratiquei na minha vida. Porque você está no auge da forma física. E se, porventura, você fica 10 dias, 15 dias sem poder rodar, Você despenca. É uma coisa impressionante o que acontece no universo da bicicleta. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é a genética. Pois bem, falando de genética, eu, eu, não nasci com ela. Mas eu tenho dois problemas sérios. O primeiro problema sério, quando eu falo de genética e falo de bicicleta, O primeiro deles é que eu tenho, cara, eu vim assim, eu vim com as fibras longas de explosão. Eu sempre fui muito bom em todos os esportes que eu fiz, que estavam ligados à explosão. Então, por conta dessas fibras longas, eu sempre tive pronto. Então, falou já, eu estou acelerando e é 100% da potência disponível. A questão é que, se eu sou rápido, eu não consigo ser eficiente por muito tempo. Então, endurance é uma palavra que, definitivamente, a minha genética não trouxe. E, além das fibras longas, eu tinha uma outra característica também. Minhas pernas sempre foram muito fibras. Cara, sabe aquele, o sabiás, o cambitinho de sabiás. Eu nunca fiz na minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente lá, começando a adolescência até recentemente, eu nunca fiz nada com as pernas. Então, eu corria, mas a vida inteira, tudo que eu fiz de corrida era curto, era explosão, por conta das fibras. E tudo que eu fazia com o braço, eu tenho isso aqui um pouquinho avantajado e tem uma facilidade. Então, canoagem eu sempre me dei bem, escalado eu sempre me dei bem. A própria moto eu me dei bem por conta do psicológico, eu vou falar daqui a pouquinho, mas também por conta da parte superior. E a moto também me trouxe outro problema, analisando esses dois cenários de moto e bicicleta. A moto me fez ter um raciocínio rápido. Então, o meu timing é diferente. Então, a galera que aprende a pedalar, pedalando, tem um outro, vamos dizer assim, um outro approach, uma outra aproximação do problema, diferente de quem anda de moto. Então, as coisas de moto andam muito rápidas e você não tem aquele tempo todo esperando. Então, eu me lembro quando eu comecei a pedalar, que eu pegava uma subida, eu queria chegar, só que não chegava. Então, eu não tinha o mindset preparado para poder aguentar aquele tempo, sabe? Aquele tempo de não estar ali, de ocupar a cabeça contra o pensamento, de eu só olhava e eu queria chegar e eu não ia chegar. Então, eu pegava uma serra para subir, era um inferno. Agora, você imagina, eu sem a questão genética, das pernas e usando fibras longas, e com a cabeça de velocidade, resolvi fazer o quê? Stage races, as corridas de estágio, fazer ultramaratona, fazer prova de 24 horas. Então, quando eu comecei a entender esse descompasso, eu percebi que a minha história com a bicicleta seria uma história muito longa. Essa minha... Se eu tinha alguma pretensão de aparecer no universo da bicicleta, isso demoraria muito tempo. Então, eu, de fato, considero que gastei pelo menos 10 anos para preparar o meu corpo para andar de bicicleta. Então, e assim, frustrações, decepções de ir para a corrida e como eu tinha o mindset da moto, eu entrava no... Iron Bike, por exemplo, era um inferno, porque eu entrava nas trilhas técnicas, eu moía e quando eu chegava na subida, aquela subida de serra de Minas Gerais que não acaba, eu quebrava, né? Óbvio. Então, cansei de fazer corrida para chegar me arrastando e chegar na vontade porque não tem mais perna, não tem mais nada, sabe? Você vai na cara e é coragem. E aí, eu comecei a me preocupar, então, e tentar entender o que fazer. E nisso, eu já treinei com o Abraão, eu já treinei com um monte de gente, já fiz horrores. E quem realmente me deu a dica preciosa foi o meu amigo Bruno Silveira, Bruno Augusto, lá de Brasília, do Açaí, que é campeão de X-Terra, que tem aí um histórico no X-Terra fabuloso e era parceiro do Marconi, enfim, também é um cara que pau a pau com o Marconi e com o Abraão em termos de bicicleta, mas, além disso, ele ainda nada, apesar de dizer que nada mal, ele nada muito e corre absurdamente. Então, eu comecei a treinar com ele, mas eu não estava preocupado com a planilha. Esse é o primeiro problema. As pessoas se fecham achando que a planilha vai resolver a vida. E, numa boa, a planilha não vai resolver a vida de ninguém. O que vai resolver é você entender o que você está fazendo, conhecer o seu corpo e adaptar a sua realidade, a sua realidade genética, a sua realidade de disciplina, a sua realidade de disponibilidade e, alinhado com os seus sonhos, com o que você quer fazer, para você poder construir um treinamento para você. Porque não adianta pegar planilha. Não é questão de pegar planilha. O cara que faz a planilha, faz a planilha para 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá. Então, não é esse o ponto. E eu sentia essa necessidade de tentar entender e tentar andar com alguém realmente, no dia a dia, sabe? E eu comecei a andar com o Bruno e o Bruno começou a me corrigir coisas básicas, assim, que eu não tinha ideia. Então, de novo, voltando ainda para o efeito da moto. Imagina, eu parei de correr de moto há muitos anos. Mas ainda tinha o efeito da moto. Eu sempre larguei muito forte. Quando eu fiz o Brasil Ride com o Henrique Andrade, lá do Pra Quem Pedala, o Henrique falou, cara, você larga muito forte. Eu não consigo te acompanhar. Eu não consigo. Eu gasto muito tempo para poder estar com você, estar na sua roda confortável. Só que o que acontecia? Eu quebrava. E no final da prova, eu tinha que ficar me arrastando na roda dele. Então, todas essas coisas são importantes porque você começa a entender quem é você. Você começa realmente a entender a sua genética, o seu corpo e começa a poder fazer um trabalho diferente. Bom, o que mudou, assim, a chave do relógio, sabe? Quando ligou o disjuntor, eu falei, opa, eu vou contar para vocês como foi. É bem simples. Nada de droga, nada de pozinho mágico, nada de blá, blá. Ele me mandou pegar uma subida de dois minutos e meio e aí eu escolhi uma subida da Matinha lá em Brasília. Uma subida que para mim era dura. Volta e meia eu perdi o pelotão ali, inclusive, porque o pelotão vinha e eu vinha feliz. Quando eu subia a Matinha, eu já perdi o pelotão e ia embora. Eu cheguei na Matinha e ele falou assim, olha, você vai fazer, você vai pegar o seu passo, o ritmo que na tua cabeça você consegue fazer. essa quantidade de tiros, eram 10 ou 12 tiros. E você vai marcar no relógio dois minutos e meio. Então você sobe dois minutos e meio, quando der dois minutos e meio, você olha na estrada, faz uma marcação de poste, enfim, alguma coisa. E ali é a sua meta. Então você vai ter que fazer dez tiros para chegar ali com dois minutos e meio. Óbvio, óbvio, que no segundo tiro eu já não cheguei. porque cabeça, né? Mindset, muito rápido. Então eu já botei muita pressão e já não consegui chegar. E aí já comecei a chegar muito antes, já comecei a ficar nervoso e aí eu já comecei a entender o processo mental, que é a atrapalhamentação que a cabeça gera, porque você tem expectativa, você tem força, mas você não tem resistência, você, enfim. e eu fiz aqueles tiros todos e o engraçado é que do sétimo tiro para frente, eu comecei a chegar onde eu estava chegando no primeiro tiro. Quer dizer, então quando eu comecei a administrar a ansiedade, comecei a administrar todas as coisas que a gente não nota quando você está ali simplesmente fazendo força, eu comecei a equacionar tudo isso na minha cabeça de uma forma muito natural. Por isso que eu digo a você, é fazendo, sabe? É mal na massa. não é uma coisa que eu vou falar você vai aprender, a sua mente vai aprender, o seu corpo vai aprender. E o engraçado é que isso foi numa quinta-feira, fui lá, fiquei igual um idiota lá subindo, dois minutos e meio, descansando um minuto e meio, eu acho, dois minutos, não sei, que era o tempo que eu voltava para poder fazer o balão e retomar de novo a subida. E aí eu fiz esse treino e na sexta-feira eu fiz um girinho leve, porque a perna ficou obviamente muito inchada. E no sábado eu peguei o pelotão, que é o pelotão que saiu lá do Gibão, uma galera muito bacana, de uma ideia genial em Brasília, porque tem um pelotão lá do lago, que é um kamikaze, que é salve-se quem puder e eu até não gosto, porque, cara, é como se fosse tudo ou nada, e aí você chega no final do pelotão, o negro atacando, passando por cima dos carros para poder ganhar o pelotão, fechando o carro no meio da roupa para ninguém pegar a roda. Cara, eu acho que eu não concordo com essas coisas e aí eu estou fora. Mas esse outro pelotão é um pelotão bem mais consciente, então saem às vezes até 100 bicicletas, e aí todo mundo já sabe a rota, já sabe o que vai ser feito, pega uma subida dura, quando chega no alto da subida, cada um já sobe dando a sua porrada do jeito que aguentar, mas chega no final da subida, o pelotão alivia para todo mundo agrupar, para poder levar as pessoas, porque você começa a criar cultura, você começa a dizer para as pessoas, vamos juntos, juntos a gente consegue fazer uma coisa melhor. E aí o que aconteceu? Eu peguei esse pelotão e era um pelotão, aquele dia, se não me engano, a gente ia fazer 130 quilômetros e o valendo estava nos últimos 10 quilômetros que era a subida da 23, que é uma subida, imagina, uma matinha, que é uma subida curta, eu já sofria, 23 era uma subida que na minha vida inteira era uma coisa assim, impossível, não tem chance, esquece, e eu já com a cabeça já me negativando no pedal, porque eu falo assim, cara, eu estou bem, eu estou conseguindo, estou ótimo, mas eu não vou conseguir chegar lá na 23 e fazer o meu melhor porque eu já vou estar no final, enfim, já comecei a criar problema na minha cabeça. O problema é que junto a essa situação, ixi, tem muito, tem muito tempo, vai ficar longo esse vlog, vamos fazer o seguinte, não brigar, não brigar, calma, eu vou contar esse vlog, mas eu vou gravar o outro, dizendo o que aconteceu na subida da 23, que mudou o meu mindset com relação à subida e depois eu volto para falar com essa história aqui de Vancouver, com a história da Cyprus, com o fato de ter ficado entre os, ter ficado em quarto lugar num trecho da montanha aqui e da categoria em primeiro lugar, enfim, falar um pouquinho de como mudou o meu desempenho no Brasil. Calma, não me xinga muito que eu já volto, eu não sei quem é João Klebe não, não fica falando de João Klebismo não, aqui é velho do Corgis, beleza? Já volto aí galera, valeu! Tchau!